Oi gente, esse é um vídeo também sobre pessoas que trabalham com cinema e hoje eu vou entrevistar a Simone Caetano e ela pode começar se apresentando e contando com quem você trabalha dentro do cinema Eu trabalhei com teatro, trabalhei na área de comunicação sou formada em rádio e tv, na UFG fiz a minha pós-graduação em cinema, em Goiânia também fiz alguns cursos profissionalizantes na área de cinema trabalhei com produção, produções culturais trabalhei na área de música como compositora então tudo isso, eu acho que o cinema é uma das artes mais completas que tem porque você engloba tudo no mundo do cinema você tem o áudio, que aí entra a trilha sonora tem a fotografia, que é uma das minhas paixões também tem a atuação, tem as artes plásticas quando entra o pessoal da arte, tem o figurino realmente o cinema pra mim é uma das coisas mais completas no cinema eu sempre trabalhei com produção, produção de elenco e com direção meu primeiro curta, que foi O Silêncio do Pai uma adaptação de um conto do Marçal Aquino que é um grande roteirista, brasileiro, escritor e tive a oportunidade de trabalhar já de cara com a Cláudia Orrana convidei ela, na época a gente tinha acabado de fazer um trabalho num outro curta-metragem do Fábio Meira hoje a gente tá aqui trabalhando no primeiro longa-metragem dele eu comecei a partir do Fábio, ele fez o primeiro curta dele e ali no primeiro curta dele eu já conheci uma turma logo em seguida eu fiz o meu curta e ele veio também trabalhar com a gente com esse primeiro curta-metragem meu, O Silêncio do Pai a turma que trabalhou nele tava todo mundo começando, saindo da faculdade todo mundo aprendendo, então foi uma grande experiência a gente teve pessoas generosíssimas que trabalharam com a gente como a Cláudia Orrana, o Valdemar Lima foi um grande diretor de fotografia dos filmes do Glauber Rocha ele era meu professor eu tive a grata surpresa de no primeiro festival que eu participei eu ganhei o prêmio de melhor direção tudo, né, começar com o pé direito e era o que eu queria a direção desde então, cada curta é um aprendizado novo e uma preparação pro longa que já está começando o projeto a gente já... tô no filme do Fábio, né, As Duas Irenes aqui eu tô fazendo a produção de elenco e sou parceira dele, sócia também dele no filme é a Balacubá que tá produzindo então, pra quem não sabe, o que faz esses dois cargos, digamos quando você trabalha como produtora de elenco e quais são suas responsabilidades como diretora de um filme? a direção, você tem que ter um controle tem que saber de cada área eu acho que esse é o primeiro caminho é você conhecer todas as áreas pra você chegar a dirigir um filme tudo que acontece do princípio desde a preparação, pré-produção, produção e a finalização o diretor é que acompanha todas as partes tá do início ao fim aqui no Brasil, principalmente eu procuro convidar alguém que tenha a ver com o meu trabalho você sempre tenta pensar naquilo que tá com o perfil mais próximo do que você tá buscando que você conhece o trabalho já daquela pessoa eu acho um trabalho incrível esse não é um trabalho fácil pra quem gosta muito pra quem é bem focado e bem... sabe o que quer chegar no set e saber o que quer sabe cada detalhe, aonde que vai acontecer ou então ter a capacidade de criar no momento também mas cada diretor trabalhou uma maneira enfim, agora na produção de elenco já é um trabalho assim... que eu tenho uma paixão muito grande em 2012 eu fui fazer uma minissérie se chama Descalço sobre a Terra Vermelha aonde a gente tinha 1350 e poucos figurantes figurantes a região que a gente tava é São Félix do Araguaia somando tudo tinha 3000 habitantes nossa... e para a minissérie eu precisava de 1300, 1400 e foi incrível assim, eu fui com um mês de antecedência fui convidada pelo diretor, o Ariel Ferrer eu gosto muito de trabalhar com as pessoas de ter contato humano, conhecer, entrar, sabe? e foi isso que eu fiz, eu cheguei lá e nós montamos um esquema de tentar entrar na casa de todas as pessoas possíveis de frequentar todos os eventos da cidade, novenas, missas um trabalho que deu super certo, mas é um trabalho que você tem que ter paciência que você tem que ter tato, né? o elenco é uma parte de peso, tanto o elenco principal quanto a figuração nas duas irenes eu tô cuidando tanto do elenco principal como do elenco de figuração e eu não vejo diferença e não quero fazer diferença assim aqui é muito legal, é tudo bem assim horizontal todo mundo come na mesma mesa, todo mundo tem a mesma comida, tem a mesma água o mesmo suco, o mesmo café é minha grande paixão eu quando não tô dirigindo eu gosto de estar perto do elenco e gosto muito do elenco figurante muito do lugar, de conhecer o lugar que a gente tá filmando e acho que conhecer o lugar é conhecer o povo que tá ali você conseguiu entrar num filme, digamos, no primeiro filme e aí como é que foi os outros trabalhos que você teve? como que um filme que você faz chama o próximo trabalho, né? porque ali tá reunida uma equipe muito grande provavelmente cada um já tem um próximo trabalho vai pintar e aí quando pintam o trabalho, por exemplo, eu vou sair daqui eu já tenho programado um próximo trabalho, eu chego lá e lembro da Morgana que trabalhou junto com a primeira assistente e o seu trabalho tá sendo incrível, tá sendo muito legal então provavelmente eu penso em você e falo ah, tem uma pessoa pra indicar e tal e é isso que acontece, sabe? essa coisa do companheirismo, do meio, do cinema é uma coisa muito grande do mesmo jeito que espalho que é bom, espalho que é ruim também é um meio que todo mundo se conhece, todo mundo conversa muito por conta dos festivais e como que você acha que é o cinema no estado de Goiás? tem gente que diz que pra fazer cinema você tem que ir pro Rio ou pra São Paulo você concorda com isso? você acha que existe cinema nos interiores, nos outros estados fora do eixo? a gente tem Pernambuco, por exemplo, que é o maior exemplo Pernambuco hoje tá assim, o melhor do cinema que eu tenho visto nesses últimos anos com certeza vem do Pernambuco essa questão de falar, ah, você é de Goiás e tem que sair daqui eu acho que tem que sair sim, todo mundo tem que sair a gente tem que sair não só pra outros lugares, pro Brasil em outros lugares do Brasil que rola cinema nos grandes eixos é comum, São Paulo e Rio mas também a disputa lá é muito maior eu tenho comigo que fazer bem aqui, onde eu tô é um jeito de mostrar Goiás a minha intenção seria essa mas eu acho que viajar é muito importante viajar no sentido de conhecer outros lugares não só no Brasil como fora do Brasil, fazer outros trabalhos é sim a melhor maneira de se aprender é se doar e se jogar e participar de outras formas de se fazer cinema cinema em Goiás já deu um passo muito grande desde que surgiu a faculdade de audiovisual na UEG, Universidade Estadual de Goiás e agora o IFG aqui em Goiás como que é legal, eu fui professora na UEG durante cinco anos eu dei aula de produção e de roteiro lá e hoje em dia eu trabalho com os meus ex-alunos, né? a gente já foi contratado juntos também pra um filme de uma outra pessoa que não é o meu mas nos meus eu sempre busco trazê-los pros filmes e aí acabam conhecendo outras pessoas de fora eu sempre gosto de misturar o Verde Maduro que a gente gravou aqui na cidade de Goiás 40% das pessoas que trabalharam comigo foram pessoas que estudaram lá na UEG chegou pra mim um dia que o Verde Maduro tinha passado pra 3 mil crianças na África, na Tanzânia eu quase morri, eu fiquei feliz demais entrou pro catálogo da Programadora Brasil e isso é uma coisa também que distribui bastante aí e você tem noção de quantos filmes você fez? quatro curtas ficcionais, né? e mais dois documentais, curtas também documentais e agora eu acabei de dirigir o piloto de uma série de televisão que se chama No Meio do Nada agora pensando um pouco em você como espectadora, assim, alguém que trabalha no cinema mas que também assiste, você assiste muito o filme? eu assisto você consegue falar um top 5 dos seus filmes preferidos? Lavorar Kaique é um deles é aqui no Brasil eu não assisti ainda As Horas é um filme que eu amo de paixão do David Lynch, eu gosto de praticamente todos, né? Corações Selvagens, pra mim, é o filme da minha vida, assim e amo muito a Almodóvar como ele começou a batalha toda do cinema, né? é um cara que saiu do interior também eu não conheço a história dele foi embora pra Madrid eu gosto muito de Kika eu gosto Kika é divertido eu gosto muito de Fale com Ela tem alguma história, assim, diferente que você possa contar de algum desses trabalhos, alguma coisa de curiosa que aconteceu no set? o último filme que eu fiz foi dentro de um museu o Museu Pedro Ludovico tem várias histórias de fantasmas lá dentro, assim conta a história de que uma menina, filha de uma empregada lá da casa, morreu afogada e que de noite se escuta barulho na piscina só que a piscina não tem água, a piscina tá vazia e são vários que já passaram por lá dormindo de madrugada que contam essa história enfim, mas o filme ficou lindo teve uma hora que o Thiago Benetti, que foi ator e ele tava dentro do banheiro então ele ficava lá fechado, a gente do lado de fora e tinha hora que dava a ação, ele saía do banheiro pra gente gravar só que ele disse que tava lá e aconteceu uma coisa lá dentro e ele saiu no meio da cena, antes da ação, ele já saiu correndo de lá, a gente teve que esconder essa história porque o outro ator, o principal, era uma criança, né? o Matheus, o Aloysio e ele medroso pra caramba então a gente teve que esconder as histórias que aconteciam ali dentro do museu mas aconteceu é muito incrível isso, não sei, porque tipo, acontecem muitas coisas enquanto você cria, enquanto você tá produzindo uma história outras histórias elas vão acontecendo vão acontecendo e o diretor é o último a saber a gente fica sabendo das coisas eu, quando tô na direção, eu fico sabendo das histórias do que rola no lugar do que rolou, aliás só depois que o filme acaba depois que tá prontinho, aí que você vê tudo que já fizeram tudo que aconteceu a direção, apesar de estar junto com todo mundo ao mesmo tempo, é uma função um pouco solitária sério? eu acho eu acho você vai pro seu quarto ali, sozinha as pessoas parecem que querem te respeitar te deixar tranquilo pra você criar e tal existe aquela coisa, não a primeira assistente é que chega no diretor é que resolve tem que sim, tem que se passar tem que se respeitar toda necessidade que a gente tem de concentração e de foco e de criação quando a gente tá na área de direção acaba fazendo a gente fazendo a gente se sentir um pouco solitária entendi é normal e aí quando eu tô em outra função é uma delícia porque aí eu fico sabendo de tudo chega na hora depois que já filmou a gente tá todo mundo no mesmo lugar o que você diria, assim, conselhos pra quem quer trabalhar com cinema pra quem tá começando, pra quem tá estudando cinema também tem que ir, tem que participar tem que conhecer o set de filmagem não tenha medo, assim vá para o set de filmagem, ser estagiário se você vai pra um set de filmagem se vir café você pode ter certeza que você vai aprender muito porque não existe lugar melhor pra se aprender a fazer cinema do que dentro do próprio set onde se grava, sabe? ali é o melhor lugar e assim não fique quieto não pare numa região só vá embora vai, volta sabe, aprende lá fora traz pra cá seu aprendizado distribui compartilhar eu acho que compartilhar é uma forma de aprender porque você tá doando alguma coisa e ouvindo e recebendo outra acho que isso é fundamental é ser generoso e ser persistente cinema você tem que persistir não pode perder o fôlego tem que ir até o fim muitas vezes a gente começa um filme com um pique total e no final do filme você já tá desgastado não e outra coisa cinema fazer cinema tá no físico também tá no esforço físico também sabe a gente que quando vai pra um set antes de entrar pra um set de filmagem quem sabe do corre que é do que acontece ali começa a malhar entra na academia começa a correr de verdade pra ter fôlego eu falo fôlego não é só o fôlego criativo não é o fôlego físico também pra não deixar cair sabe pra ir até o final porque o filme só vai dar certo se você conseguir crescer junto com ele não deixar ele despencar lá no fim porque uma coisa que der errado sabe a pessoa que fica ali servindo a comida o dia que ele não tá ali que deixa de levar uma comida pro set vai atrapalhar na filmagem então todo mundo faz falta todo mundo faz falta a gente substitui é substituível mas faz falta sabe é isso o cinema é isso é uma arte coletiva um que não tá ali vai atrapalhar o outro não adianta a fotografia tá linda se o cara errar no som ele vai arrasar com o resto a mesma coisa o ator não adianta o diretor tá maravilhoso a fotografia tá perfeita o áudio tá lindo o ator escorregado sabe então cada um tenha o seu peso e a sua medida foi ótimo Simone muito obrigada agradeço adorei falar com você e bom gente então se você gostou do vídeo deixa um gostei comenta o que você achou se tiver perguntas a gente pode pensar nas próximas entrevistas e é isso a gente se vê amanhã e tchau tchau camisa cinza de mistura azul certo ali assim é essa e é marrom também